Música O tempo ruim não afastou os adolescentes do sexto encontrão esportivo e cultural do projeto Pro Jovem de Porto Alegre. Coordenado pela FASC, Fundação de Assistência Social, o evento ocorreu no ginásio Tesourinha. O programa é destinado aos jovens de 14 a 17 anos. O objetivo é oferecer atividades de socialização, esporte e cidadania. No total, são 11 grupos de 8 regiões da capital. A gente é de vários CRAs, a gente é de vários lugares. Então, para mim, é uma troca de experiência com várias pessoas que eu nunca vi. Que seja um ambiente legal, tranquilo, calmo, divertido, que todo mundo se divirta. Cada grupo elaborou uma bandeira com significados importantes. A mão significa força, a força de vontade de nós jovens de arrumarmos emprego. Subimos na vida e de sermos alguém responsável. Conforme a FASC, no último ano, cerca de 1.500 jovens fizeram parte do projeto. Socialização, né? São adolescentes, tem características peculiares e também diversas, porque são em territórios diferentes. Então, hoje a ideia é poder fazer a mesma cultura de paz, a zona de encontrar, socializar, trocar experiência. E nada melhor que o esporte ou o lúdico para isso, né? De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil deverá ter estagnação do crescimento populacional a partir da década de 2050. Para o Rio Grande do Sul, as projeções indicam o maior número de mortes que nascimentos já a partir da década de 2030. As mudanças se explicam pela redução da taxa de fecundidade. O número de nascimentos, frente ao de óbitos, de uma população projetada em 2018 de 11 milhões e 300 mil, o Estado terá um acréscimo em 2030 de pouco mais de 300 mil gaúchos, chegando a 11 milhões e 700 mil. Legenda Adriana Zanotto